Mais um verão Já lá se vai e assume Por entre os dedos da minha mão E nada guardei pra mim E a geração Que a tudo fez consumir Volta a temer profecias de astros em conjunção Será que chegou o fim? Por moedas de ouro e prata Quanta gente ainda se mata E a eta velho mundo louco Não quer mais sorrir Em tristeza foi assim Mais um verão E só nos resta fingir Ir ao castelo da ilusão Sonhando ser Aladim Poder então Por tudo me reparte Ir como as folhas do outono Num vento sem direção Dormir em qualquer jardim Aflição nem vou mais sentir Se o segredo é se divertir Se o segredo é se divertir Ai, a eta velho mundo louco Quer se destruir A dor me safou Pois assim Mais um verão Já lá se vai e assume Por entre os dedos da minha mão E nada guardei Pra mim E nada guardei